E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje um testezinho maneiro um testezinho aqui que a gente vai fazer, talvez você já tenha feito, se não, acompanha pra gente saber o que acontece se o Franklin, eu vou usar algumas palavras diferenciadas aí, porque o YouTube não consegue identificar o que é um jogo, o que tá sendo um jogo, o que tá sendo uma vida real, mano, é complicado, complicado O que acontece se o Franklin agrediram a família do Michael, certo? Você vai lá na casa do Michael, tá lá, Amanda No finalzinho do, quando o jogo já, né, ocorreu tudo no finalzinho, você consegue pegar a Amanda, o Jimmy e o... Amanda, o Jimmy e a Tracy sentada, você consegue pegar eles lá na casa, lá, de boa E a gente vai com o Franklin, né, agredir a família do Michael e depois, sei lá, vamos ligar pra ele tentar colocar ele perto, vamos ver qual vai ser a reação aqui, eu já fiz vários testes, explodindo o carro deles, explodindo a casa, é, mano, já fiz vários testes desse estilo aqui e esse aqui vai ser mais um, então, ó, vamos ver se a gente consegue pegar a família do Michael, eu acho que eu, eu não sei se eu tô com o mod de abrir portas aqui, tá O Marco tá ali, 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 tá pedindo, tá pedindo pra beber um drink, você tá, você tá, você tá, você tá, cadê ele? Ó, o pessoal tá lá, véi, tá sentado ali, parece? Não tem ninguém dentro Eu juro que eu tinha visto Eu juro que eu tinha visto a família dele sentada aqui, velho Será que é porque eu aceitei o rolê, o rolê, ele, sumiu, a família dele sumiu, normalmente sempre tá aqui, velho É, não tem ninguém mais Sai! Vamos explodir o, explodir o carro da Amanda pra ver Aí, ó, era pra estar aqui Nossa, eu tô sem, sem bomba Ó, vou tentar explodir a, o carro da Amanda, hein E aí? Olha aí Ih, caramba, chamou até a cela polícia Bom, o negócio é o seguinte, galera Eu vou sair daqui de perto Pra ver se aparece a Amanda, a família dele toda aqui, beleza? Bom, galera, ó Eu tive que abandonar o Michael É, quando você chama ele pra sair assim A família dele some da casa Eu voltei várias vezes aqui E realmente É, a família acaba sumindo Olha quem tá ali Tá a Tracy ali E dentro Vamos ver quem tá dentro A empregada tá ali Cadê a Amanda? Você não é de santa? Cadê a Amanda? Você tem que parar de comer assim E ele, 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 ele Vamos pegar uma bebida ou algo? Será que vai sumir, seu, seu... Amanda ali, Amanda ali, Amanda ali Será que vai sumir, seu... É, agora não sumiu Ela ali, ela ali, galera Amanda ali, ó Eu não posso acreditar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano, isso é louco Sim, nós tivemos de santa E nós não tivemos de santa Olha a Amanda aqui, olha a Amanda aqui, velho Nós estamos aqui, não é? Sim, nós estamos aqui Olha, todos Mano, o que você está falando? Eu estou falando, eu acredito Que as duas chances E os fininhos felizes Mas o fim felizes Foi horrível Isso foi minha vida Meu Deus, vai dar ruim Você não está vendo o que eu estou fazendo? Olha isso Olha isso Ai, meu Deus do céu, velho Olha a merda Olha a merda Olha aí, olha aí, olha aí Não pegou fogo? Não pegou fogo? Tá blindada a mulher, velho E agora? Sai daí, Michael Pra você não morrer Caraca É como se a mulher não estivesse ali, tá ligado? Agora foi Quem mais está em casa? Estou com a polícia agora, velho Mano, não dá pra Chamar o Michael Só muito geral, velho Eu acho que deve ter dado uma bugada ali com a Amanda Certeza Vamos tentar pela última vez Muito bem, galera Ó, todos estão ali, ó Sentado Na No sofá Certo? E Cadê o Michael? O Michael não está aqui Porque Eu Troquei Ele não estava aqui Desse lado O negócio é o seguinte Pra eu usar uma arma aqui Eu vou ter que Liberar o nível de procurado Certo? Eu vou colocar o nível de procurado aqui E aí eu posso usar uma arma Dentro da casa do Michael Franklin What's up? Come on, please Não dá pra tirar neles, velho Não dá pra tirar neles, velho Não dá pra tirar neles, velho Você viu? Ele ligou pra mim, véi E agora que eu matei a família dele toda Tenho que tirar o nível de procurada aqui, véi Pera aí Caramba, pera aí, pera aí, pera aí Aí, aí Me ligar pra ele Eu sei que eu sou... Mas você não precisava assumir daquele jeito Caramba, mano, só mensagem de amor aqui, véi Não tô entendendo Vamos ligar pra ele Nossa, véi Não quis falar, não quis Onde é que ele tá? Vamos trocar Meu Deus do céu Ele tá com o Jimmy ali, véi É muito... Não, acho que não tem, é... Ele só pediu pra não destruir a casa e tal Eu acho que não tem esse... Como é que eu posso dizer? Né? Essa reação, essa... Atuação, assim Em relação à família dele, né? Eu botei... Eu queimei geral Aí, a galera já sumiu já Praticamente Bom, a única reação que houve, galera Foi... A única reação que teve Foi essa, mano De... De ele ligar pra não ficar atirando na casa dele Essa foi a única reação Eu vou recusar o rolê Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou trocar aqui pro Franklin Deixa eu colocar aqui um nível de procurado 1 Nível de procurado 1 Onde você tá indo? Fica aí, fica aí Cadê a mulher dele? Saiu? Ih, caramba Pra onde ela foi? Bom, essa é a reação Ele só me ligou Falou pra não atirar na casa dele E etc Ah, tem que... Ah, a coisa tá aqui Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Cadê o Michael? Quem sabe no GTA 6 aí Tem uma reação mais... Mais forte Em relação a isso Ah, tá O que tá acontecendo aqui? Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi mais um teste Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!